Opa, tudo bem? Aqui é o Bruno Palma. Se você está assistindo a este vídeo aqui agora, é porque provavelmente acabou de assistir algum outro vídeo meu sobre os microverdes. Se você gostou do conteúdo que você assistiu, você gostou da forma com que eu apresentei, da forma que eu te entreguei este conteúdo, eu gostaria de te fazer um convite. Eu tenho um treinamento, um curso de microverdes muito bacana, um passo a passo, para que qualquer pessoa possa produzir belos microverdes na sua casa. Independente se você mora em um apartamento, independente se você não tem quintal, até mesmo dentro de casa é possível cultivar essas belas plantinhas super nutritivas. É a sua chance de ter uma pequena horta na sua casa. O nosso treinamento é em videoaulas online, que você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, bastando ter um celular, um computador, um tablet e até mesmo da televisão. O melhor de tudo é que o nosso treinamento está com um preço muito acessível. A gente está com um preço promocional e você não pode perder. Para você tomar sua decisão agora e já fazer a sua matrícula, eu vou te dar 7 dias de garantia. Funciona assim. Você faz a sua inscrição agora, já vai em alguns minutos começar a assistir as aulas que eu preparei com muito carinho, com muito capricho. E você terá 7 dias para poder avaliar todo o treinamento. Se por qualquer motivo que seja, durante esses 7 dias, se você vê que os microverdes não são para você, basta você me comunicar e eu devolvo o seu dinheiro. 100% do valor que você investiu na sua matrícula será devolvido. Ou seja, só tem duas situações. A primeira é você gostar do treinamento e continuar com a gente nesse maravilhoso mundo dos microverdes e começar a produzir essas belas plantinhas aí na sua casa. Ou então, na pior das hipóteses, você terá assistido as aulas, terá aprendido sobre os microverdes e ainda terá o seu dinheiro devolvido. Ou seja, você só tem a ganhar. E além disso, você terá acesso ao nosso grupo VIP dos alunos, onde você vai poder tirar suas dúvidas diariamente, diretamente comigo, vai poder conversar com os demais alunos da turma, mandar alguma foto, vídeo, áudio. Então, é um local ali que você vai poder potencializar o seu aprendizado, vai poder tirar suas dúvidas diariamente. Então é isso, não perde tempo não, aproveite essa oportunidade. Eu vou deixar um cardzinho passando aqui para você poder fazer a sua matrícula. O link também vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Espero de verdade te ver lá dentro do treinamento em alguns minutos. Um grande abraço!